Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí para o primeiro exame de qualificação de 2014 da UERJ, a questão número 23, que é uma questão de matemática, para ser mais exato, de trigonometria, que diz o seguinte. Considere uma placa ABCD de acrílico, cuja diagonal mede 40 cm. A diagonal que ele está falando é a C, é essa medida daqui. Aqui, enxergamos. Um estudante, para construir esse quadro, faz dois cortes retos nessa placa, AE e AC. Então, aqui, esse e esse aqui, enxergamos. Fazendo com que o ângulo DAE seja de 45 graus, que é esse aqui, e o ângulo BAC tenha 30 graus, que é esse aqui. E fica com essa ilustração assim, né? Na verdade, os esquadros vão ser esse aqui de 45 e esse aqui de 30 e 60. Enxergamos? Após isso, o estudante descartou a parte triangular CAE. No nome de uma prova que eu sofri a beça para passar. Vamos lá. Restando dois esquadros, admitindo a espessor hidroacrílico seja desprezível e que raiz de 3 é igual a 1,7. Qual vai ser a área em centímetros quadrados do triângulo CAE? Vai equivaler a quanto? Então, vamos lá. Bem, eu vou precisar de algumas relações trigonométricas. Já deixei separado aí, seno de 30, meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 e tangente de 45 graus é igual a 1. Depois de fazer a questão, eu fiz aqui um mnemônico para vocês que querem saber como saber seno, cosseno e tangente de cor. Infelizmente, vocês vão ter que me ouvir cantando uma cançãozinha natalina, tá? Mas vida que segue. Olha só. Essa medida aqui é 40. Vou chamar essa medida aqui de X. Então, o que eu vou ter? X sobre 40 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é seno de que ângulo? Seno de 30 graus. Porque 30 graus também está aqui, porque são alternos internos dessas duas paralelas aqui. Beleza? Então, o que a gente vai ter? Seno de 30 graus é meio, fazendo com que X seja igual a 40 dividido por 2. Então, X igual a 20. Então, essa medida daqui também é X, porque a tangente de 45 graus é meio. Então, essa medida aqui tem que ser igual a... Essa, porque X dividido por X é igual a 1. Então, já vou replicar que aqui é 20 centímetros. Agora, eu vou precisar dessa medida daqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta diferente, de cor diferente, para vocês enxergarem. Essa medida aqui toda. Show de bola? Quanto é que vai ser essa medida? Essa medida vai ser cateto adjacente. Dividido por hipotenusa. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno. De que ângulo? Desses 30 graus aqui. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que vai ser cateto adjacente, que é a medida que eu chamei de Y, dividido pelos mesmos 40 centímetros. Então, Y vai ser igual a 40 dividido por 2, 20 raiz de 3. Ele pede para adotar a raiz de 3 é 1,7. Então, 20 vezes 1,7 é a mesma coisa que 2 vezes 17, que é 34. Para saber... Opa, desculpa. A área do triângulo, a área do triângulo amarelinho aí, que tem essa carinha, é a base, que vai ser esses 34 menos esses 20, que dá essa medida daqui, que é a base. Então, 34 menos 20, 14, que multiplica a altura. A altura vai ser o X, que a gente já calculou, deu 20. Dividido por 2. Então, 20 dividido por 2 dá 10. 14 vezes 10, 140. Então, vamos lá marcar letra C, de cachorro louco, e acabou a questão. De qualquer forma, pode ser que você não saiba de cor, seno, cosseno e tangente. Isso já está aqui explicado no canal. Só que hoje, apesar da seriedade do canal, eu acredito que se a gente vai fazer uma brincadeira, uma musiquinha, mas se vai ajudar a memorizar, é válido. Os alunos me ensinaram a cantar isso em formato de rap, obviamente não consegui. Aí eu criei uma versão natalina, que é o seguinte. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz, nem do que vem depois. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Que lindo, não é? Bem, eu espero que vocês continuem levando o canal a sério. Teve uma época que eu andava dando umas aulinhas de inglês, e um professor me ensinou o seguinte. Remo, você não pode ficar dando música toda hora, mas de vez em quando uma música numa aula de inglês pega bem, porque os alunos aprendem melhor. Mas você não é professor de música, você é professor de inglês. Da mesma forma, eu procuro tratar o canal com a seriedade devida. Só que quando surge a oportunidade de fazer humor, e ele é ágil, e ele pode ajudar vocês a aprender ou memorizar alguma coisa, eu utilizo. Então, vida que segue, como sempre, com aquele abraço.